Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Mesquita, eu sou médico da Vendrame. Eu queria falar hoje sobre um tema bastante interessante, que é quando é que afastamos um trabalhador para a previdência social. Então, quando ele apresentar atestados, um atestado, por exemplo, de mais de 15 dias, então a gente pode encaminhar esse trabalhador, a empresa pode encaminhar esse trabalhador ao INSS. Outro caso é se ele apresenta, por exemplo, 3 atestados de 7 dias. Ele apresentou um atestado de 7 dias, trabalhou alguns dias, apresentou outro de 7, trabalhou, mas alguns dias apresentou outro. Veja que a soma dá 21 dias, então 21 dias passa de 15 dias. Mas qual é o prazo que a gente pode somar esses atestados, doutor? O prazo que nós podemos somar esses atestados é o prazo de 60 dias. Então, dentro de 60 dias, a gente pode somar atestados de mesmo motivo, então não precisa ser a mesma CID, a mesma classificação internacional de doenças para a gente ser encaminhado para o INSS. Basta que seja o mesmo motivo.